13 bilhões de reais no ano passado colocaram a empresa novamente no verde, superando o prejuízo de quase 2 bilhões em 2017. Além da superação, o resultado foi o maior nos últimos 20 anos. Entre os destaques para esse resultado está a reversão dos contratos onerosos de Angra 3. Nós, no caso específico de Angra, estamos aqui conduzindo um processo para ter um sócio privado para concluir a usina, porque nós não temos capacidade financeira de fazê-lo. A companhia melhorou muito, produziu lucro, mas ela não tem uma capacidade financeira suficiente, seja para pagar dividendos mínimos, seja para ousar em investimentos maiores. É por isso a necessidade de capitalização. Outros destaques são a conversão do patrimônio líquido negativo referente à venda de várias distribuidoras e a reclassificação de risco de contingências das distribuidoras já transferidas. Os programas de desligamento de empregados e as medidas de gestão resultaram em uma redução de custo de pessoal de cerca de 18% em relação a 2017. A Eletrobras é a maior elétrica do Brasil, com um terço da capacidade de geração e metade da rede de transmissão do país.